Olá pessoal que ouviu-se do canal aqui na roça hoje quero ensinar vocês a fazer esse tipo de vasinho esse vasinho feito com um potinho de sorvete fica muito bonitinho para botar flor em cima da mesa assim né vamos bonitinho ensinar para vocês como é que se faz e deixa aí o joinha inscreva no canal aí só para fazer esse vaso nós vamos usar aqui esse potinho de sorvete esse esse pote de dois litros né e vamos usar essas quatro tampinhas tampinha de garrafa de coca pode ser essa tampinha de garrafa litrão né vou usar também essa pistolinha de cola né cola quente e esse papel esse papel aqui que compra em essa loja de 1 99 né papel de paredes também vou usar esse papelzinho papel esse papel adesivo né agora vamos já fazer o vasinho aqui é fácil de fazer esse vaso primeiramente já vamos colar colar esse papel um lado né pode ser assim ou assim né tô fazendo assim fica mais bonito assim cima para baixo você tem vários tipos de várias cores também né esse papelzinho para colar dele tem várias cores entende vermelho colorido flores né todo tipo de adesivo aqui ó deixa eu passar um pouquinho aqui aqui por lá de baixo é que torce por cima também ó faz assim né eu vou tirar ele fora aqui a gente tira a parte do adesivo aqui ó cola ele aqui lembre o adesivo que tira a gente tira pra gente tira aqui mas ainda a pontinha aqui työ com aqui ó 這 seis tre�도 que até aí ó e aí e aí e aí e aí e aí bien Vamos começar, para colar tem que ser abaixo, abaixo aqui dessa marca aqui, do pote, não dá certo, eu já tentei fazer aqui, não consegui fazer acima dele aqui, que ele encolhe todo, vou botar a primeira parte aqui, senão ele não tem como fazer, se fazer acima. Aqui no da mão, torci aqui, se não tem como fazer, o pote não é certinho, fica redondo embaixo, para onde o papel não dá certo, tem que torcendo ele, fica mais certinho. Vamos fazer um furo aqui embaixo também, para sair água, para quem quer botar uma florzinha, igual essa que foi botada aí, essa daí, essa florzinha ali, vou ter que fazer um buraquinho lá de baixo também, vou botar o resto aqui, vou abrir o outro, vou colocar mais um, esse papel aqui é baratinho, esse é baratinho, compro no 1,99, essas lojas que tem de importados, compra essas lojas aqui, tem nas grafix também, onde que tem esse vende dessas, material escolar, vamos colocar outra parte aqui agora, começar onde que eu parei aqui. E aí 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 E aqui embaixo e fazer uma buraquinho aqui embaixo para sair água fácil de fazer, faz pouco material e pouco gasto também, aqui eu boto esquentar o ferro, o ferro aqui para colocar cola quente, boto esquentar, vou fazer um buraco aqui, pode ser com, vou fazer com a tesoura aqui, fazer um buraco para sair a água, tá bom para sair de água, o excesso, vou pegar para esquentar aqui agora, pessoal agora vamos colar com essa cola quente, vou botar três bolinhas aqui, uma bolinha aqui, vou botar até lá, só vou botar as tampinhas aqui, também pode ser esse lado assim, para baixo mesmo. Caso você não tenha essa cola quente aqui, pode usar um Super Bond, outra cola qualquer, né, Super Bond é, também a cola Bense aqui também, essa cola aqui eu gosto que ela é mais prática, né, eu faço tudo com ela aqui, meus artesanatos, muito eu estou usando esse tipo de cola quente aí, você passar mais um pouquinho ao redor, né, para aguentar melhor. E aí Olha pessoal, ó, fácil de fazer, prático. E aí 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 Quem gostou aí do vasinho, deixe o joinha e inscreva-se no canal, até o próximo vídeo.